Bom dia galera do Youtube, eu sou Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu estou aqui para primeiramente desejar a vocês todos aí um ótimo Natal, um Feliz Natal para todos vocês, suas famílias, você que é inscrito no meu canal, um Feliz Natal, você também que não é inscrito no meu canal, um Feliz Natal para você, um Feliz Natal para todos, enfim. Mas o que eu vim mostrar aqui gente, coisa que a gente acha muito engraçada nessa vida, mais uma vez eu quero mostrar uma coisa que eu, assim, nem eu não tinha certeza, mas como muitos inscritos me perguntaram aí, então eu vim através desta provar alguma coisa que nem eu mesmo não sabia. E eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, porque quando às vezes, quando eu penso que eu estou ensinando a vocês alguma coisa aqui, eu me acabo aprendendo, né? Então muito obrigado a todos vocês. E eu quero mostrar aqui gente, é, para vocês primeiramente, filma aqui para mim por favor. Olha, esse tronco, gente, olha, esse é um tronco do limão. Jó escreveu que há esperança para a árvore que é cortada e lançada fora. Então eu fui e fiz essa experiência, falei, não, se ele escreveu que há esperança para a árvore que é cortada e lançada fora, esse toque já estava aí uns dois dias lançado fora, eu acredito que ele estava desidratado. Então, é para vocês verem aqui, gente, olha, olha aqui como está a brotação dele, olha, ele brotou tudinho, não enraizou porque ele está começando a brotar agora. É um toque do limão, ele é bem grosso, né? A bitola dele, pode observar aí que é bem grosso. Mas o mais importante, gente, o objetivo desse vídeo, primeiramente foi dar um Feliz Natal a vocês, que vocês merecem. E o segundo foi essa aqui, gente, a minha estufa. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que muitos aí já me perguntou, tá? Então preste atenção que eu vou tirar essa estufa aqui e vou mostrar para vocês alguma coisa que vocês me perguntou e eu respondi no comentário que nem eu tinha certeza. Mas quando a gente tem certeza de alguma coisa, eu só gosto de fazer assim, gente. Eu nasci assim, quando eu tenho certeza, eu falo. Quando eu não tenho certeza, eu peço a pessoa para aguardar um pouco, para me adquirir o quê? Essa certeza aí de estar mostrando para vocês o que hoje, o que ontem era uma especulação, era alguma coisa desse tipo, hoje é fato. Gente, o que é isso aqui? Primeiramente, olha, está vendo? Isso aqui é uma raiz da goiaba tailandesa gigante. Então muita gente me perguntou, e Edson, se eu pegar a goiaba sem broto e colocar ela em uma vazia, Edson, ela vai brotar? Eu falei, gente, eu estou com algumas raízes. Realmente eu tenho algumas raízes. Tem raiz que é mais difícil de brotar, tem raiz que é mais fácil. Então, gente, pelo jeito, o que eu estou vendo aqui, eu acho que está dando para vocês verem. Foca aqui direitinho para mim, por favor. Pode procurar a posição melhor. Foca aí que eu quero que eles vejam bem visto mesmo, tá? Pode focar, fica com o tempo, tranquilo. Assim. Está vendo aqui, gente? O que aconteceu? Está dando para ver, gente? Está dando para ver, gente? Olha. Estou mostrando com o palitinho aqui para vocês verem. Parece que está um pouquinho escura a imagem do celular. Mas. É o seguinte, aqui, olha. O que aconteceu, gente? Eu acredito que deu para vocês verem. Eu acredito que deu para vocês verem direitinho. Está bem focado. É a minha esposa que está me ajudando aqui na filmagem hoje. É assim. Cada dia um me ajuda. Mas, graças a Deus, nunca falta ninguém para ajudar, gente. Cada dia um ajuda a gente. Então, é aqui. O que eu queria falar para vocês, gente? Aquela raiz da goiaba, aquela raiz da frutífera, que eu andei mostrando aí, gente, alguns frutíferos para vocês, que eu peguei e falei com vocês, confessei que eu peguei ela brotada. Gente, essa aqui foi o contrário. Eu fui lá na goiabeira, cortei ela e plantei nessa vazia aqui. Teve um rapaz que me perguntou, que eu achei a pergunta dele muito boa. Ele perguntou assim, Edson, você planta essa raiz na horizontal ou na vertical? Falei, não, eu plantei ela na vertical. Eu cortei esse lado aqui, é o lado que estava na goiaba, esse lado é o lado que vai descendo para baixo. Está vendo, gente? Eu vim, finquei ela na vertical aqui. Ela está brotada. Ela brotou tudinha. Então, gente, se você pegar uma raiz também que não tem broto, pode plantar que ela brota. Isso aqui já está comprovado. O que eu queria era comprovar que uma raiz que não tem broto, ela não tem nada. A raiz está limpinha, você pode cortar ela lá de qualquer frutife que eu mostrei aí que brota. Da jabuticaba, eu acredito que ela brota assim ainda. A minha ainda não brotou, por isso que eu não mostrei para vocês. Da pitanga, eu acredito que brota. Porque se eu pegar ela brotada, ela brota. Só que essa aqui, gente, estou mostrando esses brotinhos bem pequenininhos. Eu gostaria que eles estivessem maior. Estou pegando ele bem pequenininho só para provar para vocês que ela brota. E outra coisa, gente, que eu acho importante, essa aqui já é a estufa do pobre. Aqui, ó, você vem aqui, ó, vou fazer do mesmo jeito que estava, tá? Já mostrei para vocês. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, cuidadosamente. Aqui, vou cobrir lá novamente. Por quê? Porque aqui dentro, gente, a planta nenhuma não desidrata. Meu objetivo é esse aqui, ó. Coloquei novamente a raiz lá dentro aqui, ó. Coloquei com a sacola. Isso aqui, gente, vocês trazem aí, aumenta. Se você tem 50% de chance, você tampar a sua planta desse jeito aqui, a água que você colocou, quando a terra transpirar, ela vai jogar aqui dentro para a raiz mesmo. Então, ela não vai perder a hidratação. Se ela não perder a hidratação, ela vai acabar brotando. Então, se você colocar uma estufa dessa, nem que seja de plástico, tá vendo? Um negócio tão improvisado. Você acaba aumentando pelo menos em 30% a sua chance aí. E você que gostou do meu vídeo, dá aquele like, inscreva aí no meu canal. E no mais, muito obrigado a vocês. Fique com Deus e um grande Natal, um feliz Natal para todos. Muito obrigado. Fique com Deus a todos.